Música O marco civil da internet no Brasil estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para os internautas e provedores da rede mundial de computadores e vai servir de referência para os outros países. A redação da NBR trouxe informações sobre alguns impactos que a nova lei vai trazer para as pessoas que usam a internet. Veja nesta reportagem da NBR. Música Com a nova lei do marco civil da internet ficam garantidos os direitos e deveres de usuários e provedores de serviços de conexão e aplicativos na rede mundial de computadores. A lei garante aos internautas brasileiros o direito à privacidade para impedir crimes de espionagem O cidadão brasileiro passa a ter uma proteção maior quando acessar a internet. Sua intimidade, sua privacidade passam a ser mais protegidas no sentido de que as empresas que prestam serviços na internet terão que guardar as suas informações e somente poderão entregá-las mediante decisão judicial. O que é importante é a questão tanto na questão da elaboração do marco civil como na questão da forma como a gente organiza no Brasil o registro de domínios através do comitê gestor da internet é que tem a participação de todos os envolvidos. A gente tem a participação do governo, da comunidade acadêmica, da sociedade civil e do setor empresarial. Um avanço para a internet que todos nós sonhamos para o mundo inteiro. A internet livre, inclusiva, que respeite a privacidade e que seja acessível por pessoas de diferentes níveis de informação e de importadores de deficiência. O marco civil foi sancionado em São Paulo pela presidenta Dilma Rousseff durante o encontro multissetorial global sobre o futuro da governança da internet, o NET Mundial, que surgiu depois das denúncias de espionagem da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. A lei brasileira do marco civil da internet traz a garantia de privacidade para os usuários por meio do sigilo das comunicações, que só pode ser violado por ordem da justiça. As empresas também são obrigadas a manter os registros de conexão sobre sigilo em ambiente seguro por até um ano. Esses dados só podem ser disponibilizados por ordem judicial. Os usuários têm o direito à liberdade de expressão, mas são responsáveis, por exemplo, pelos conteúdos publicados na rede. No caso de conteúdos ofensivos como imagens pornográficas e de nudez, as empresas são obrigadas a retirar da rede depois de ordem judicial. A nova lei garante a neutralidade da rede no Brasil. Ao estabelecer que as empresas de telecomunicação devem tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação, ele, de fato, consagrou a neutralidade da rede. As empresas também não podem bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados. Protege a privacidade dos cidadãos, tanto na relação com o governo, quanto nas relações com as empresas que atuam na internet. A nova lei funciona como uma constituição para a internet brasileira. Pode representar a governança, a garantia da democracia, da igualdade para as relações do século XXI. O que temos diante de nós é o desafio de aproveitar os ventos favoráveis para articular nossas diferentes opiniões em favor de um único caminho a seguir. E que este caminho tenha um firme senso de direção, que seja sonoro na afirmação de uma internet livre, neutra e desconcentrada, mas não fragmentada. Legenda Adriana Zanotto